Chapo inconsolável e reconhece derrota aos próximos. Segundo informações nos bastidores, o candidato da Frelimo tem estado em depressão e reconhece a derrota, mas falta ainda reconhecer ao público. Daniel Chapo tem conhecimento da vitória do Venâncio Mondilani, e a situação que se vive no país não é agradável, só resta apenas assumir oficialmente e em público a derrota.